Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui E hoje vai ter mais vídeo, hein? Hoje eu vou gravar um vídeo aí com o meu primo Ele tá vindo aí já E eu tô... Esse reflexo no óculos aí é uma beleza, né? Então, hoje eu vou gravar o... Voltar a gravar o dele Não deu pra gravar ontem Por isso que eu lancei aquele vídeo extra, eu tava muito ruim Eu fiquei doente, né? Daí eu acabei não gravando nada mesmo Porque, né? Difícil Gravar doente é... Eu tava muito animadão, sabe? Deveu um susto com esse negócio aqui, ó Rapaz, eu olhei ali na cama Tinha uma coisa atrás de mim assim Já deu, puta assim, já deu, hein? Então, galera Como não deu pra gravar Hoje eu vou gravar dois vídeos já pra repor Porque eu tenho que tá... Pra eu conseguir fazer certinho os vídeos Eu tenho que tá até o menos dois dias à frente Dos vídeos Pra ficar na data certinha Meu Deus, deixa eu segurar a câmera certa aqui Não Lerdo Mas então, tem que tá sempre dois dias à frente E... Não conseguir Tá? E agora eu vou gravar um vídeo extra E vai ficar certinho de novo E... Olha o look Moda Sabe aquele lá Que é a moda lá com o nome? Aquele nome lá é... Fashion Weka Tô com a minha mochila de volta aqui Vou poder usar ela de novo Que meu irmão tava usando ela Eu deixei ele... É... A mochila com ele E eu tô com o tripé já pronto Com o adaptador de celular aqui Foca tio Aí, olha Eu vou usar isso aqui Recente... Recente... Eu tava querendo já gravar um vídeo Nenhuma cidade chamada de Garatá, né? Eu acho que eu já comentei em nenhum vídeo Só que eu não sabia se ia dar pra eu ir Agora eu vou conseguir ir E vou levar isso aqui pra... Filmar lá Esse negócio não fecha mais Isso Isso Nossa, eu demorei pra pegar, hein? Esse negócio não fecha mais Que quebrou o zíper dele Tem que mandar trocar E essa mochila tem bastante espaço também dela E olha que ela tá encolhida, eu acho Deixa eu ver Ela tá encolhida, ó Calma aí Calma aí Calma aí, iluminação Aí, ó Tá vendo? Ela tá encolhida Ela cresce um pouco mais Vou pedir também pra você deixar o like aí E compartilhar esse vídeo aqui pros seus amigos E eu quero que você fica Até o final aí Que vai vir meu primo aí A gente vai ver E como eu disse A gente vai gravar um vídeo De um desafio aí Não vou revelar aqui Depois vocês voltam aí no canal e vê E vai ser bem legal Agradecer já, né? Porque eu já consegui pegar Um bom número de inscritos Eu tô com quase 70 já E isso é bom pra quem tá começando, né? Eu comecei há menos de... Um pouquinho Mais ou menos um mês E isso é um número até que bom E é bom você compartilhar por causa disso A maioria das pessoas compartilharam Deu resultado Eu pedi pra eles compartilharem Deu resultado Se vocês fizerem isso O canal cresce também E já já eu vou estar com uma câmera nova também E é bom, né? Melhorar a qualidade Pra vocês aí Quem tá assistindo Era Então Eu já tive uma ideia pra um vídeo Deixa eu ficar aqui Já tive... Ai, ai meu Deus do céu Cachorro, deixa eu fazer Eu já tive a ideia pro vídeo Já E eu vou ter que pegar Aquele puff Aquelas cadeiras E deixar ali Por ali Sim, não tô vendo Porque tá muito claro aqui O celular não mostra Eu vou fazer ali Mais ou menos um caminho Assim que eu vou ter que fazer E se vocês quiserem saber Pra por que Tipo, eu quero fazer esse percurso Aí vai ser... A primeira coisa que a gente tem que fazer É se inscrever, né? E já deixar o like aí Pro vídeo sair Que deu Quem é? Quem é? Eu quem? Ah, então pode entrar Eu, eu pode entrar Tá, isso aí já, filho Aqui você não vem chapa não Meu Deus O menino Fala aí, Bruno A gente vai fazer um desafio aí, né? Noite pra frente A gente vai gravar aí Eu já? Como? Você trouxe o desafio O negócio pra gravar? Não, não mostra ainda não Eles vão ter que ver No próximo, já no outro vídeo Já de cara Se vocês quiserem ver Vocês vão ter que assistir amanhã Calma, é amanhã? Acho que é depois de manhã Porque amanhã vai ser o vlog, né? Então, depois de amanhã Imagina se eu sou alterado A informação Sem saber o que aconteceu aqui Vocês vão ter que ver o vídeo de amanhã Fala aí, Bruno O que será que aconteceu aqui? O que será que aconteceu, hein, cara? Falou, galera Depois eu volto Então, vocês vão ser um segundo Pra mim Vai ser um depois de um tempo Falou Do banho aqui Da piscina também Eu tô indo lá Ver a Nathalie lá Daí já já eu tô voltando pra casa E ele vai ficar aqui, ó Vá Vou ir lá Falou Vá É bem estranho o lugar, assim É bem estranho o lugar, assim No meio da rua Mas a gente vai pegando o costume com o tempo Tranquilão E aí E aí E aí E aí Acabei de chegar pra você buscar ela lá, lá na loja lá, e daqui a pouco a gente vai pra igreja, né? Você ficou fazendo quando eu fiquei falando? Por que tem uma boneca sentada ali? Você tava brincando de boneca? Ela não tava ali quando eu saí que eu peguei minha carteira ali? Ai, você tá empolgada já. E você tá empolgado assim também, Breno? Eu tô com o cabelo preso. Eu tô com o cabelo preso. Eu tô com o cabelo preso. E eu também, ó. Não, eu passei chapinha hoje, ó. Eu fiz conversiva. Então, galera, eu já vou finalizando por aqui. Isso aí, dá o joinha já. Eu tô com o cabelo preso, ó o joinha, Breno. Ô, Gil, Breno, o que vai falar? Dá isso aqui, ó. Aí, então, deixa o joinha. Calma aí, deixa eu arrumar lá. Nossa, vai ficar lindo esse vídeo, ó. Então, dá um joinha aí. Então deixa o joinha aí lá, o joinha pra gente. Comenta, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Poo! Melhor que o dono do canal. Tchau. Tchau, tchau.